Tudo começou com o sequestro de uma criança de 12 anos de idade. Uma promessa de uma família de ciganos da cidade de Itaberaí prometeu uma mocinha de 12 anos para casar com um dos filhos do cigano da comunidade de Goianira. Fato esse, depois que eles arrependeram, mesmo assim a família de Goianira, foi lá e sequestrou essa moça prometida para o tal casamento. Ela estava no local, chamou, ela entrou no carro e eles trouxeram de maneira assim, à força. O avô da criança saiu de Itaberaí e foi até Goianira resgatar a neta. Mas lá houve um tiroteio, segundo a polícia. Feito isso, imediatamente a família que lá estava com essa mocinha reagiu com disparos de arma de fogo, alvejando o avô dela com dois disparos. O idoso de 62 anos foi socorrido e levado para o gol. No hospital, a movimentação de familiares da vítima chamou a atenção da polícia. A polícia militar, percebendo uma movimentação tanto quanto estranha, resolveu fazer algumas abordagens lá no estacionamento, na porta do hospital, e conseguiram identificar algumas pessoas de posse de arma de fogo. Três dos vários familiares do idoso baleado, que estavam na porta do hospital, fazendo uma espécie de segurança, foram presos por porte ilegal de arma. O suspeito de atirar no idoso também foi preso. Ele é pai do adolescente que se casaria com a menina de 12 anos. Ele foi encontrado em Goianira, tentou fugir, mas foi rendido. A esposa do suspeito argumentou que o marido agiu em legítima defesa. Ele foi lá para o meu caminhonete, aí quando ele estava voltando, aí meu marido ficou com medo, porque ele tinha batado dentro da minha casa, e aí ele ficou com medo dele atingir o meu menino. Para a PM, se a polícia não tivesse interferido no caso, poderia ter acontecido uma chacina. Evitamos o mal maior e a partir de então, todo mundo foi entregue à autoridade competente de plantão, que dará continuidade nos trabalhos até o Poder Judiciário. Agora, a Polícia Civil deve investigar o caso.